para a saúde e o rejuvenescimento com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá gente, bom dia. Hoje é dia 18 de outubro de 2023. Uma bênção para vocês. Bom dia Luiz Cairo. Bom dia Cris, bom dia ouvintes. Bom dia Pedro. Bom dia Pedro. Bom dia a todos. Muita luz para vocês. O Lu vai falar como prometeu do outro programa. Como semana passada eu falei da trilogia do Linguagem do Corpo. Eu como diretor da Caio Editora. Eu estou apresentando agora para vocês o Meditação. A cura pela meditação e o poder do setênios. As mensagens do setênios para a longevidade. Isso. E temos também o livro A Lei da Afinidade. Que a gente falou da semana passada. Isso. Que tem como você mudar a conduta. É bem legal. Tá. E depois da semana que vem eu falo de mais dois. Deixa eu só dar um toque para vocês. Com muito amor. Tá bom? Com muito amor. É. Muito tempo já tem. Acho que dois ou três livros meus em PDF na internet. Muito mais. É. Muito mais. Isso daí é pirataria. Eu jamais e a editora jamais faria uma coisa dessa. Tá. E também audiobook. Então eu gostaria que vocês compreendessem. Não se pode fazer pirataria. Né? Então avisa a gente. Porque a gente vive toda hora falando com as pessoas. Tira. Tira. E eles vão lá e colocam. A lei de ferir. A lei de direitos autorais. É. Direitos autorais. É porque é crime. Né? Então assim. Eu sei que ajuda muita gente. Mas também algumas pessoas falam assim. Ah. Eu vi lá no PDF. E depois eu comprei o livro. Né? Então assim. É pirataria. Só para vocês saberem que não fomos nós que colocamos nada no YouTube. E nem autorizados. E nem autorizamos. Tá bom? Então vamos trabalhar. Gente. Vamos lá. Ó. Jota disse para mim a seguinte coisa. Que eu vou responder as questões segundo a linguagem do corpo. Ah. Diz que o marido fez ultrassom e que não acusou nada. Nos exames ficou alterado a bilirrubina. Então vamos lá. E ele vai fazer colocoscopia para ver se tem algum sangramento no intestino. Porque deu alteração na bilirrubina. Então vamos lá. O que é bilirrubina? É uma... é uma... a pigmentação amarela que aparece quando as hemácias, os glóbulos vermelhos, eles se desmancham no organismo, porque é normal. Todo dia ele se desmancha e produz novas hemácias. Quando não acontece isso, de não aparecer muita bilirrubina, pode estar havendo algum tipo de hemorragia interna. Então por isso que eles olham no exame de sangue. Então ele vai fazer a colocoscopia para ver se tem alguma hemorragia interna, né? No intestino. Aí ele falou assim, é que o marido não acredita em nada, né? E que não acredita que as emoções produzem doenças e não quer nem ouvir falar disso. Mas vamos lá, né? Se pediu é porque precisa escutar a pessoa que está cuidando. Então é claro. Para começar, como eu sempre falo, intestinos representam o passado, representa papai e representa carreira. Qualquer problema que tiver, por exemplo, uma infecção intestinal ou sangramento intestinal ou câncer, se for câncer do intestino, significa pessoa que sentiu-se traída na carreira. Então, se está tendo essa alteração na bilirrubina e vai fazer aí a colocoscopia, se aparecer alguma coisa, não é para entrar em choque, nada disso. É um aviso. Só que o seu marido, ele não acredita em nada. Não sei que signo ele é, você não me falou. Porque o signo tem uma interferência muito grande em pé no chão exagerado ou drama demais, depende. O que precisa ser feito é terapia. Claro que teria que procurar PNL, reprogramação mental, para ressignificar as sensações horrorosas que ele teve há um ano atrás em relação à carreira, trabalho. Se ele se sentiu traído, magoado, com alguma coisa de serviço, de dinheiro. E aí, é claro que ele precisa fazer a oração do perdão, papai e mamãe, sempre é. Se você tem problema com o papai, tem que fazer a oração papai e mamãe. Se você tem problema com a mamãe, tem que fazer mamãe e papai. Por quê? Porque são as duas polaridades. As duas polaridades. Yin e Yang. No entanto, aqui nesse caso, ele vai ter que fazer uma oração do perdão, ou a minha, que está no meu site, ou a da Seishonoye, que é curtinha, profunda e maravilhosa. A oração do perdão. Ele precisa perdoar homem. Intestino é problema com papai no inconsciente. Se você tem esse marido e você conhece ele há bastante tempo, você já conhece as emoções dele relacionado a esse tipo de coisa. Se você souber comer pelas bordas a pizza, não precisa falar das emoções. Ele pegou algum trauma com alguém que impôs alguma coisa falando, isso é emocional, isso daí é psicológico. E ele está muito magoado. Então, se você conseguir não impor nada e explicar para ele que até os médicos psicossomáticos dizem que câncer ou doenças profundas vem de um estado emocional profundo de raiva. Porque nós temos todas as enzimas da raiva que estragam o organismo. Então, não é nada místico. Com certeza, eu não faço programa místico. É totalmente científico. Tá bom? Se ele quiser ouvir o programa, seria maravilhoso para ele. Para entender que tudo que ele passou e que ele guardou, às vezes, em segredo no coraçãozinho dele, está afetando o organismo. Mesmo que não dê câncer. Tá bom? Vamos lá, gente. Boa sorte aqui. Nós temos a Angélica. Ela disse que já teve câncer. Ah, ela está com câncer nos linfonodos. Olha só. São células linfáticas, né? Embaixo da clavícula e no peito. Ela já teve câncer de mama do lado esquerdo. Então, vamos falar do câncer? Câncer só acontece em pessoas que não conseguem perdoar. Uma grande perda, ou uma grande traição, ou uma grande humilhação. Uma pessoa que você cuidou. Câncer de mama, lado esquerdo, papai, marido, filho, patrão. Se essa pessoa te traiu de alguma maneira, lembrando que o câncer aparece um ano exato depois da grande sensação horrível, né? E que tem cura completamente. Vamos dizer, fez químio e não adiantou. Fez rádio e não adiantou. Porque não perdoou. Então, nós temos que trabalhar o emocional, a libertação, a parte espiritual, para ajudar os médicos. Os médicos vão pela carne e vocês vão pela energia. Claro que tem cura, né? Tanto é que eu vou dar agora uma palestra no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Agora, dia 22. Às 18 horas. Vou fazer o fechamento. Se vocês quiserem acessar... É o Instagram? O site? É o Instagram, né? Que aí vocês vão acessar lá para conseguir chegar. São médicos, dentistas, a área médica modernizando, trazendo novas situações, até de conhecimentos emocionais e espirituais. Vale a pena vocês participarem, porque os médicos tradicionais que não aceitarem que as emoções curam e que as emoções matam, eles vão perder clientes. Tanto para a morte, quanto para braços de outros médicos, tá bom? Então, vamos lá. Angélica, primeiro, se você teve câncer na mama esquerda, com certeza... Você precisa citar de novo com câncer agora na linfa. O que é a linfa? Que tem as substâncias, né? São substâncias importantes do sistema imunológico. Então, o que é cair o sistema imunológico? Falta de perdão. Qualquer pessoa... Vou explicar melhor. O chakra cardíaco, ele rege uma força eletromagnética... Todos os chakras. Mas o cardíaco, ele rege uma força eletromagnética diretamente na glândula timo. Timo, em grego, significa alma. E essa glândula, junto do baço, representa o sistema imunológico. É a produção de glóbulos brancos que impede infecções, bactérias, tudo isso. Então, quando uma pessoa tem queda no sistema imunológico, ela não está percebendo que ela não está perdoando. Então, no teu caso, você já teve câncer. E esse câncer voltou de uma forma profunda. Porque linfa significa o profundo da alegria. Teu coração está precisando perdoar para ter alegria. Quando uma pessoa tem gargalhadas de alegria, se produz no organismo, através de neurotransmissores... Serotonina, que nos dá a alegria de viver. Dopamina, que são os neurotransmissores, hormônios, que nos dá o quê? O prazer da vida, lítio, ocitocina, que é o amor. Então, veja, quando caem estes neurotransmissores, estes hormônios, por causa da falta da alegria de viver, começam as doenças. Você está precisando ter alegria gostosa no teu coração. Impossível que você não tenha nada na tua vida para que você dê grande gargalhada. Saia da cadeirinha. Eu sempre falo isso, tá? Não é só para você. Saia da cadeirinha da vítima. Isso. Não é? Porque essa cadeirinha da vítima, ela só acolhe pessoas que estão se suicidando. Você fica na cadeirinha lembrando de coisas tristes, lembrando o quanto tua vida não vai para frente por causa de uma pessoa. E está culpando os outros. Culpando pessoas. Fica na cadeirinha olhando assim, é, foi culpa daqueles. É, vai, fica na cadeirinha e o corpo vai estragando tudo. Porque a alegria de viver, o sangue representa o composto de todos esses hormônios que traz a saúde, que traz a vida. Ó, pra você ter uma ideia, a dopamina, ela cura a esclerose múltipla. E a gargalhada feliz, não gargalhada histérica, não gargalhada social, gargalhada gostosa. Pra gente conseguir ter gargalhada, a gente precisa ter um coração muito solto. Um coração que sabe que nada acontece por acaso. Gente, pega as leis do universo, que está em todos os meus livros, está no meu site, está no Instagram, nas minhas palestras, cursos. Tem até os programas daqui. Pega as leis do universo, estuda e observa. Estuda e observa as ocorrências ao seu redor. Inacreditável como dá certo, mil por cento. Pensamentos, palavras e ações sempre vão trazer um efeito pra tua vida conforme o que você pensou e até esqueceu. E é a lei do retorno. É a lei do retorno. Semelhante atrás semelhante. Não tem ninguém que se aproxime de você, pro bem ou pro mal, que você não tenha atraído nas suas frequências vibracionais. A alegria, ela cria um campo áurico de amor maravilhoso e que você fica invisível para o mal. É realidade. Para de ver noticiário, para de se deixar envenenar por pessoas, até pessoas que se dizem amigas ou parentes. Família que fica dizendo pra você mal daquelas pessoas ou se compadecendo até do que fizeram contra você. Perdoa, você que atraiu, seja de vida passada ou dessa. Se você fez essa pergunta, é porque você já está se curando. Tá? Então, procura a alegria. Faça seu mapa astrológico pra saber quem é você. Vai buscar essa gratidão. Quando a gente sente profunda gratidão, é engraçado que o pacote da gratidão... Olha só, Ana, você compra a gratidão, né? Me dá um quilo de gratidão aí. Aí vem, no pacotinho, vem amor, né? Vem elogios, vem satisfação interna. Olha, vale a pena comprar, né? Compra um pacote de gratidão. Já vem um monte de coisa aí no pacote. E dentro dele vem o adendo, o muito obrigado. O muito obrigado e não gratidão, gratidão. É legal, gratidão, gratidão. Mas o muito obrigado é mantra, tá? Muito obrigado. É força. Seixo Noie, muito obrigado. Entra nas estruturas. Dê uma gargalhada agora. Qualquer pessoa que estiver ouvindo o programa agora e vendo. Dê uma gargalhada agora. Quer dizer, depende de onde eles estiverem, né? Dá gargalhada por dentro. Segura a boca. E dá uma gargalhada pra formar neurotransmissores. Boa sorte pra você. Você precisa da alegria. Se não soltar, tem que perdoar papai. Mama esquerda. Papai, marido, filho e vai. Faça a oração do perdão os 90 dias. Tá bom? Vamos lá, gente. Boa sorte. Aline. Senão não vai dar tempo de você falar. Aline diz que tem cistite intersticial na bexiga. Sofre há quatro anos. E os médicos dizem que não tem cura. Uau. Não gosto dessa frase. Dói, né? Dói porque tá limitando e condenando as pessoas, né? Dizer que não tem cura é uma condenação e uma hipnose do mal. Então, por mais que critiquem de eu falar que tudo tem cura, eu vou dizer pra vocês. Atenção. Tudo tem cura. Desculpa a risada, mas é assim que funciona. Tudo tem cura. Passei por coisas terríveis que muita gente sabe. Coisas da família que se curaram os médicos desenganando. Então, eu digo pra vocês. Mudou por dentro, o corpo reage. Ele regenera. Tá bom? Mas tem que aprender a aceitar a ajuda de quem trabalha a cabeça. Então, vamos lá. Cistite intersticial não é uma infecção, mas dói como se fosse mesmo uma cistite que é dolorido, que queima. Vamos falar da bexiga, que é o mais importante. A bexiga, ela representa tristeza profunda com a família toda, ok? Não é só a família que você criou, o marido, esposa, filhos, essas coisas, não. Bexiga, quando a pessoa tem inflamação, infecção ou dores na bexiga, significa que você, no caso é você, né, Aline, que está sobrecarregada por causa da família. Agora, vamos tirar o por causa, né? A família. Você colocou importância demais em coisas que você não deveria ter colocado. Você se sobrecarregou porque não sabia delegar. Você não confia. Você acredita que só você pode ajudar, só você pode dar o conselho, só você pode se sobrecarregar. Isso daí você aprendeu na tua infância. Exigiram de você demais na tua infância. Dá a impressão aqui que você nem teve infância. De tanto que você teve que crescer antes da hora. procura psicólogos, é, psicanalistas, procura PNL, procura ajuda para quebrar esse cordão, essa coisa que você carrega até hoje de se exigir tanto. Daí você vai entender que a família tem o seu próprio contrato. Quando vem para a terra, cada um tem o seu próprio contrato de causa e efeito. Você pode amparar. Você pode até aconselhar. Mas saiba que o conselho não serve. Quando a pessoa não está preparada para acordar, ela ainda vai ter que passar por algumas coisas. Então, a gente está vendo aqui você sobrecarregada com lágrimas. Já enrijecidas as lágrimas, secas dentro de você. Por mais que você chore ou não, você está colocando aí a família como uma forma pessimista de viver. Transmita amor, transmita tranquilidade. Para isso, você tem que praticar meditação. Ter o seu autoconhecimento pela numerologia ou astrologia. Porque a gente, quando sabe quem é, é tão fácil viver. Porque a gente já sabe para onde está indo. E sabe que todas as pessoas que estão ao nosso redor, Elas recebem de nós a nossa atmosfera. Então, se a gente fica triste com a família, a família fica pior no campo áurico ainda. Os animais e as crianças da casa também. Vamos alegrar este coração? Alegria é o maior remédio. O perdão e o amor são os maiores remédios que existem. Dá trabalho? Dá. Mas o desapego significa fé e saber que sempre o futuro dará certo. Tá bom? Gente, não vai dar tempo. Eu gostaria que você falasse, dá tempo? Fala da agenda aí. Então vamos lá. Eu prefiro. É, então tá certo. Porque eu quero dar aquele toquinho do americano. Então, hoje, quarta-feira, às cinco da tarde, o curso acabe com a obesidade pela linguagem do corpo. Serão quatro aulas apenas e será online ou presencial. Ainda dá tempo. Não pode faltar no primeiro dia. Às cinco da tarde, então tem que ser até às cinco. Depois que passou a primeira aula, não tem como. Dá o telefone, o site agora, porque como o curso é hoje... É, o www.linguagendocorpo.com.br ou o telefone 11 5574-9010. Depois eu repito. No dia 22, domingo agora, a Cris dará a palestra no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. A palestra dela será às 18 horas, pois ela fará o encerramento do evento. Eu falarei sobre a linguagem dos dentes. E se você quiser participar assistindo, vocês têm que entrar lá no Instagram e adquirir lá o direito de ver. Se inscrever pelo simpósio. Para se inscrever no simpósio, tá bom? No dia 10 de novembro, sexta-feira, palestra gratuita. O ingresso é um quilo de alimento não perecível ou ração para animal. Será em Itajaí, Santa Catarina. Nos dias 11 e 12, lá também em Itajaí, curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Cris Falcão, ela está organizando. Cris Falcão. Te amo. No dia 17, palestra beneficente lá em Portugal, com nossos amigos Carlos e a Mariana, tá bom? Nos dias 18 e 19, o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo no Hotel Roma, em Lisboa. E eu estou levando, nós estamos levando os livros, porque não temos editora em Portugal. Não temos. Não temos, mas breve a gente está tentando montar uma parceria. Já, já estamos em contato com algumas pessoas. Nos dias 25 e 26 de novembro, estaremos em Piracicaba, que será um sábado e domingo, que a Cris vai dar o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Cidade do interior de São Paulo, Piracicaba, para quem não sabe. Isso. Nos dias 2 e 3 de dezembro, estaremos em Maringá, lá com a nossa querida Lucrécia. Ei, Lucrécia. Será o curso de fim de semana, Linguagem do Corpo e Mistérios do Universo. Isso. O que tem mais aí? Agora, em janeiro, o curso de Linguagem do Corpo para médicos, psiquiatras, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde, devidamente... E veterinários que eu abri, porque eles precisam para ajudar os donos. Esse curso terá duração de um ano, tá bom? Claro que você precisa ser, tudo isso que eu falei, formado... É uma vez por semana só. Vai ser toda quinta-feira. Quinta-feira, né? Toda quinta-feira. Então, para vocês se inscreverem, é só presencial, como ele falou. Então, vocês têm que ligar para 011-5574-9010. E é claro que tem que apresentar o diploma. Sim. Tem que apresentar o diploma. Porque é só para a área médica. E o curso de linguagem do corpo, que é o normal, que eu dou muita informação. Isso, é um ano e meio. Um ano e meio. E vai também dia 10. É na quarta-feira. Quarta-feira, exatamente. Dois horários. Das 14h às 16h, ou das 20h às 22h. Seria... Esse curso, né? É somente presencial esse. Esse é somente presencial. Porque ele é o profissionalizante de um ano e meio. Esses longos, eles são presenciais porque eles são terapêuticos. E eu tenho que estar junto com a pessoa. Não tem como fazer online. Tem coisas que não dá para fazer online. Mas eu tenho aí os meus cursos online, tá? Que vocês logo vão saber. De novo, eu sempre dou aquele curso de seis meses de linguagem do corpo. Tem curso de três meses. Que é o online e presencial. Que nem hoje. Hoje, que começa o curso Acabe com a Obesidade, é online e também presencial, tá? Gente, só um toquinho para vocês. Corre. Dia 28 e 29 agora, de outubro, no espaço Brooklyn, da minha cunhada e do meu irmão, tá? Vocês vão pegar no Instagram. Duas pessoas maravilhosas, eles vão dar um trabalho de all love. O que é isso? É um trabalho de técnica, de vibrações de amor, que vem de Patrick. O Patrick está agora na Índia. E ele vai vir para o Brasil. Então, os representantes dele, que trabalham com ele, vão dar um curso espetacular de eliminação de bloqueios, traumas, medos e cura, através do all love. Então, é fantástico o trabalho que ele vai fazer, de energia, de trabalhar cada ponto do teu cérebro. É muita ressignificação de amor. Vale a pena. No meu Instagram, vocês vão pegar o telefone da Maria e ligar para lá. Deixa recado, que ela vai ligando, tá bom? E é sábado e domingo, dia 28 e 29 de outubro agora, que vai ser no Brooklyn, que é do lado da minha casa, tá bom? Em São Paulo. Então, gente, www.linguagendocorpo.com.br Tem três minutos? Então, fala o site. O site www.linguagendocorpo.com.br Eu vou dar um outro telefone. Então dá. Mais um telefone. Então dá mais um. Porque esse daqui, o povo liga, liga. O 55749010? É, o 55749010. É o 5... Pedir para dar outro número. Pera, pera, pera. Eu estou operando. Pera, pera. 50838948. Ah, eu conheço. 50838948. São dois, então. Só que esse 50838948 não é zap, né? Acho que não. E agora? Estou parecendo a cara do pet show, querido. Não, não sei. Não sei. Não sabemos. É só o 55749010 que é zap. Gente, olha. Levanta a cabeça, não importa o que aconteceu. Tá bom? Pois é. Ninguém aqui é insensível. É porque a gente sabe que se ficar chorando, gritando ou culpando as pessoas ou guardar mágoa, o corpo não aguenta. O corpo é um receptáculo de energias. E as emoções têm energias. Temos que ter energias de alegria, de amor, de profunda gratidão. E para isso, o autoconhecimento é que faz a gente curar. Não importa a idade, não importa a raça, você pode se curar. Tanto que eu queria falar em idade, estivemos esse fim de semana em Caxambuco, conhecemos a dona Adilis, que é a dona do hotel. Linda, linda, linda. Ela tem 85 anos. Dona Adilis, um beijo no seu coração. Beijo, dona Adilis. Muito obrigado. Leonina, poderosa. Que nos levou para conhecer os lugarzinhos ali da cidade. Ela vai para o Egito o ano que vem com a gente. E caminha com a maravilha. A cabeça dela, o corpo não tem uma doença. Ou seja, ela falou que ama o que ela faz. E um abraço para a Marisa, marido e as irmãs. Beijo para todos que fizeram um trabalho magnífico lá em Caxambuco. Muito obrigada. Que nos receberam muito bem. Muito obrigada. Gente, um beijo no coração de vocês e muita, muita bênção e paz profunda. Tchau, gente. Obrigada. Paz profunda.